Você lembra do indiano que queria ficar com os cabelos sedosos e brilhantes usando o método de flambar os pelos? Sem gracinha hoje, hein? Gente, é um jornal sério hoje. Sem gracinha. Flambar, pô, né? Fogo. Técnica conhecida como tacar fogo, né? Nos cabelinhos. Pois bem, da mesma barbearia lá da Índia, vem um novo jeito de limpeza facial. Encher a cara de cera, ficar meia hora na massa e depois que o produto vira uma pedra, aí você tira do rosco. É isso? Deixa eu ver. Que coisa, hein? Que sacanagem. Desce o que me ferrou. Desce o que me ferrou. Aliás, amanhã é sexta-feira. Nós estamos... Sexta-feira 13. Nós estamos preparando um programa especial para amanhã, desse dia, entendeu? Então você não pode perder amanhã, a partir das 6h30, um programa especial sobre sexta-feira 13. Olha só, e a gente já começa sexta-feira 13 com ensino de ano. E vou falar uma coisa para eu dizer, isso é para ficar bonito, Digão, é isso? Ô, dorminhoco. Ô, Digão! E aí? Acorda, meu! Estamos quase terminando o programa, você está dormindo? Ô, Digão, está passando um cafezinho para a gente aqui. É, brincadeira. E eu aqui apresentando o programa. Não é sério isso aqui mesmo, né? Não é sério mesmo isso aqui, né? É brincadeira. Você quer também? Não, obrigado. Ó, ó o seguinte aí, ó. Isso aí é para ficar bonito, Felipe? Olha, ele está mais bonitinho agora, ó. Os meus cravos. É um tratamento de pele arrojado, né, Digão? Ah, Digão, eu vou falar uma coisa. É porque isso... Parece aquele que você faz lá, lembra aqui? Nenhuma. É isso que eu ia falar agora. Aquele dia que eu fui lá no salão de beleza... É que a natureza, ao contrário do que ela fez comigo, ela foi generosa comigo, entendeu? Ela já me trouxe essa cutis, entendeu? A cutis, o nariz perfeito, entendeu? Olha só, platinado, chusão mesmo, bonitão, entendeu? Então ela foi comigo, ela foi legal. Não tem essa música nada não, você pode tirar essa porcaria aí que não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa música aí, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Pode tirar isso aí que eu vou quebrar essa televisão no meio. Não é isso aí que eu estou falando, não. É que com ele, a natureza foi ruim. Comigo ela foi perfeita. Então eu não preciso colocar essa máscara, o cara está quase chorando, gente. É, a gente pode assumir que você é metrosexual, Ed. O que é que é? Eu sou... Metro? Sou bonito. E tal. Então ela me acha bonitão, não. Dona da pensão gosta. Que é o que importa. O resto, eu estou preocupado com vocês nem um pouco, entendeu? E o que eu estou falando é a notícia, que é isso aí, ó. Que ele está com dor ali, que metro mais... Olha, eu preferia ficar feio que não é o meu caso. Mas, entendeu? O Digão ia sofrer aí. O Digão ia ficar realmente complicado. Mas então essa daí é o método para ficar bonito lá na Índia. Já sei que eu não vou para a Índia, pelo menos para cortar o cabelo com fogo, que é o que nós mostramos ontem, e fazer ali, ó. Eu, hein? Olha, ele tira ali. Essa parte dos pelinhos aqui dói, não dói não? Você que tira a sobrancelha. Hein, o Digão? Você se entregou. Não, falei você. Não vem comigo, não. Até tem um pulinho aqui da Vitória. Hein, o Digão que tira a sobrancelha dói ou não? É, não vai se entregar. Isso aí não, né? É aqui, sim.